Olá, estamos iniciando mais um programa, o Momento Tecnologia. Programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo dois amigos aqui, o Thiago e o Marcel. Nós vamos falar um pouquinho sobre revestimento. Você vai ficar encantado com as novidades que você vai ver hoje. Thiago, Marcel, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite de estar vindo aqui bater esse papo legal e falar um pouquinho dessa indústria, dessa comercialização do revestimento vertical. Muito prazer estar aqui no programa de vocês. Eu venho representando e o Marcel vem representando a Tropogela. Nós somos uma loja especializada em revestimentos novos. Nós estamos localizados no Tatuapé, uma empresa que tem praticamente 80 anos de mercado, começou em 1929. Hoje a gente trabalha com todas as linhas de revestimentos, porcelanatos, pastilhas, cerâmicas. Então, nós temos pisos vinílicos, tudo que vai para piso e para parede, você encontra lá na nossa loja. E hoje a gente veio falar de um revestimento que está sendo muito cotado pelo mercado de arquitetura e decoração, que é o revestimento 3D. Esse revestimento 3D, ele está sendo muito utilizado porque ele tem uma aparência de planos de imagem. Então, você consegue perceber relevos, sombras, efeitos especiais que, em geral, o revestimento comum, ele não oferece. O revestimento comum, às vezes, ele é chapado, ele não tem um movimento, ele não oferece algumas ideias diferenciadas. E o revestimento 3D, ele tem essa capacidade. Por conta do fator dele trabalhar, em alguns casos, com relevo, você combina com uma iluminação, por exemplo, e ele vai lá oferecer aquele sombreado. Então, dependendo da distância que você olha o produto, você tem a noção de que aquele produto está saltando a parede. Então, ele participa do ambiente que ele está sendo colocado, ele participa praticamente da decoração. Em alguns casos, e a gente vai dar exemplos aí, é como se tivessem veios saltando da parede, é como se tivesse blocos saltando da parede. E tudo isso, com o brilhantismo, claro, dos arquitetos e especificadores que compõem os ambientes, fica um efeito maravilhoso. E esses produtos, há uns dois anos atrás, esse tipo de revestimento, teve um aumento de consultas muito grande, na loja mesmo. E ele pode ser utilizado tanto interno como externamente, em uma construção? É, depende do produto. Depende, não do produto, mas sim da composição dele. Nós temos o exemplo do produto que é fibra natural. Ele é a base de bambu, é como se fosse um acartonado. Nesse caso, acartonado, ele não é recomendado para a área externa. Mas, neste mesmo tipo de produto, você tem o piso, o revestimento que é formado com PVC. Ele é como se fosse um plástico. Então, ele pode ser, sim, instalado na área externa. É claro que você não pode deixar ele direcionado ao sol, problemas de algumas intempéries, mas uma área externa, ali, uma área de churrasqueira, uma área fora da casa, uma área gourmet, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas vocês têm, opa, desculpa. Mas você tem também outros materiais. Não é só a fibra de bambu e o PVC. Não, não. Hoje, existem diversos tipos de produto. O porcelanato, por exemplo, há uns dois anos também, as fábricas entenderam essa tendência que estava acontecendo no mercado, esse conceito do efeito 3D, e começaram a dimensionar novos produtos que atendessem a essa demanda. Então, hoje, o porcelanato, por exemplo, ele tem essa capacidade de oferecer esse efeito tridimensional. Nós temos o exemplo também do revestimento à base de vidro, que é como se fosse um azulejo, em formato 15x15, 20x20, que ele tem essa capacidade, através do grafismo que ele tem no produto, que é o desenho, ele consegue oferecer essa capacidade. Quer dizer, hoje você tem uma vasta de produtos no mercado para poder dar uma vazão à criatividade do arquiteto, é isso? Sim. Isso que é muito bom. No início, todo o efeito 3D que era causado era feito pelo grafismo, com focado em revestimentos ou azulejos, que causava esse efeito 3D pelo grafismo, pela serigrafia. Acredito que hoje, com a tecnologia, com impressão nos porcelanatos em 3D, que eles utilizam a impressão 3D, ele passou não só a ser a serigrafia ou a impressão, e passou a ter o relevo. Hoje, então, nós temos o porcelanato fazendo todo esse relevo para dar maior veracidade no que está acontecendo naquele efeito, com o efeito de luz e tudo mais. Antes, era só uma serigrafia, ou era só o... Então, não tinha o efeito de luz, que hoje tem o efeito de luz. Então, você só ficava nas formas geométricas causadas pela ótica. Hoje, com a profundidade, com a iluminação, você consegue causar um efeito maior, que no caso tem o 3D com a base de bambu ou PVC. E hoje, nos últimos anos, a gente tem a tecnologia da impressão 3D no porcelanato ou no revestimento, vindo com essa nova inovação para agregar mais um produto. Por isso que eu perguntei, né? Dá exatamente essa vazão para o arquiteto poder criar com muito mais visão artística, né? Um revestimento, um espaço, um interior, né? Isso. E hoje tem várias formas geométricas, vários formatos. Existe uma infinidade de variação do elemento do revestimento 3D. Muito grande, inclusive, o cimentício também é um que causa bastante efeito, esse efeito com o relevo. Agora, o cimentismo só tem, a placa cimentícia só tem no relevo mesmo. Não tem com o grafismo. Não, só no relevo. Só no relevo. O efeito que vai dar é o relevo. O porcelanato tem. Tem essa capacidade. Tanto um quanto o outro. Tem essa capacidade de impressão em HD. As fábricas se modernizaram muito, né? A gente estava discutindo sobre a evolução do mercado. Como a loja já tem anos de tradição, você pega, por exemplo, desde o que começou, da década de 30 à década de 80, a gente trabalhava somente com material bruto, que era a necessidade do mercado. Entre 80 e ano 2000, que você vê essa nova demanda por inovação. As pessoas queriam coisas diferentes. Então, a partir daí, começou a pedra mineira, a ardósia, a cerâmica, a pastilha. A pastilha começou a surgir mais no cenário de arquitetura e decoração. Muito interessante que ele comentou também. As pedras naturais também têm... Na verdade, elas são a pioneira. Aqui nós falamos muito do 3D, do papel de parede causando esse efeito. Mas quem vem como pioneira causando o efeito 3D hoje, que não é só o assentamento da pedra mineira ou a pedra madeira que o pessoal utilizava, é o efeito da pedra natural, do mármore, fazendo um trabalho de altos e baixos, fazendo um efeito labirinto que também dá esse efeito. Então, assim, a princípio, a pedra natural vem também, o mármore, o granito, o partizito. Isso, aí ele vem fazendo também esse efeito. Então, não temos só a pedra, não temos só o papel causando esse efeito. Temos o porcelanato e também temos as pedras naturais, que são os quartizitos e os mármore. Isso mesmo com a própria argamassa, né? O cara fazia aqueles desenhos, aquelas coisas malucas. É, se considerar também. É, umas bolinhas, um negócio... Os artesões. Depois os grafiados. Se você for analisar, tem um exemplo até o Hotel Unique lá. Aquelas formas eram todas de madeira, né? Hoje é que a gente tem os revestimentos cimentísticos, que já oferecem uma similaridade com aquela aparência. Exatamente, mas... Então, no passado, eles utilizavam muito mais lá aquela criatividade de bolar alguma coisa. Esse vai ficar mais alto, esse vai ficar um pouco mais baixo. Direcionar a luz. A arquitetura contemporânea trouxe essa questão da identidade. Então, ele procura verificar quem são os usuários daquele espaço e, a partir disso, desenha o revestimento, o mobiliário, a iluminação, as cores, né? Se você vai querer um ambiente um pouco mais neutro, se você vai querer um ambiente mais vivo, cheio de cor, né? Então, os produtos acompanharam essa tendência por personalidade. Então, as fábricas cada vez mais estavam antenadas naquilo que o mercado estava exigindo como lançamento, como diferenciação. E tentaram resgatar, aliás, tentaram aplicar isso dentro do chão de fábrica. Que, inclusive, veio com a questão da tecnologia em impressão em HD. Que não se falava isso há 20 anos atrás. Não tinha essa tecnologia de você... Tudo pensado, né? Uma coisa mais... É, e assim, a produtividade que eles têm. São milhões de metros quadrados que uma fábrica consegue produzir com fornos de 100, 150 metros. Então, essa agilidade, essa tecnologia que tem por trás do mundo dos revestimentos é que possibilitou essa personificação da arte em forma de arquitetura. Eu fico imaginando o que você falou, a empresa de vocês tem 80 anos. É, começou em 1929. Quase 80 anos no mercado, né? Então, vocês viram quase praticamente toda essa transformação tecnológica que aconteceu nesse período. Então, a gente estava falando de 30 a 80 era material bruto. Mas até hoje ainda existe um produto artesanal. Não, eu sei, acredito. Porque, na verdade, você vem numa evolução. Então, quando vocês estão vendo uma tendência, é que aí vai a produção para a adaptação. Mas ainda existe aquele... Nós falamos que nem um exemplo da... Do toque pessoal, né? Do toque pessoal e artesanal, que é o caso das pedras. As pedras... Inclusive, existe muito 3D também feito com porcelanato, mas é o porcelanato tratado novamente. É onde passa por uma... Normalmente uma empresa pequena e ela faz os formatos 3D com cada pecinha. Ele vai lapidar cada peça. Então, fazendo um entalho natural daquela peça. Ele pega aquela peça, corta ela, faz um hexagonal ou faz os efeitos geométricos com cada pecinha. Então, ainda existe, além da tecnologia que tem alta produção, ainda existe o artesanal, que é muito lindo. Muito utilizado. Acompanhando esse exemplo, nós temos um fornecedor que ele compra o azulejo branco, 15 por 15, né? E ele aplica nesse azulejo branco um segundo trabalho, que é o trabalho artesanal, praticamente. Ele faz alguns desenhos e faz uma requeima. E fica bárbaro, fica fantástico, porque ele consegue brincar com as cores, né? Então, a identidade que cria em cima daquele produto foge a questão da elaboração do revestimento tradicional, que é aquele revestimento branco 15 por 15. O produto permite essa segunda queima para poder... Permite, permite. Nesse revestimento de PVC e fibra de bambu, a aplicação é com cola normal ou tem alguma coisa especial para fixação? Ele é assentado com cola... A gente chama de cola de... Cola de contato. Cola de contato. Ele é feito com cola de contato. A praticidade entre as variações de tipo de revestimento 3D, o pessoal cita muito a questão do 3D de PVC ou de fibra, é por causa da aplicabilidade, que é muito fácil, porque com uma cola de contato você faz isso. A questão do uso, logo após o assentamento, é mais rápido. Os cortes dele para acabamento é mais rápido também. Então a agilidade que você tem na aplicação de um produto feito à base de PVC ou de bambu, hoje com a agilidade que a pessoa quer rapidez, é muito mais fácil, muito mais prático. Então com a cola de contato, aplicou, assentou, fez todo o acabamento. Só tem que tomar cuidado nos detalhes que são na emenda. Se ele quiser sumir com as emendas, ele vai trabalhar com rejunte acrílico por causa da flexibilidade, porque ele é flexível, para não ter nenhuma quebra na trinca, não utilizar rejuntes à base de cimentício, porque ele não tem uma certa flexibilidade para acompanhar o papel ou o cartonado de fibras de bambu ou PVC, porque eles são flexíveis. Ele pode expandir ou ele pode retrair. Então para que acompanhar isso, esse acabamento é feito com rejunte acrílico. Legal. E na verdade esse é um outro facilitador hoje, principalmente hoje, a demanda de facilidade e a rapidez de se aplicar. Hoje todo mundo quebra, faz rápido. Você tem que fazer o quebra-quebra para poder colocar outra história. Voltando àquele assunto que você falou das cores, da novidade, vocês apresentam o produto em uma cor básica e aí a pintura é que vai dar o acabamento final. Depois de todo o processo de instalação, feito o rejunte, o cliente, o arquiteto, ele vai ter a opção por aplicar uma tinta em cima desse produto. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Cansou daquela cor amarela, bota o vermelho, bota o laranja. Depois nós vamos falar mais disso, que eu vou ter que fazer um break, já estou me dando uma bronca aqui. Aguarde, nós voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa bem. Crédito agrícola. Construa já. Acquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, educa-tec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia. Programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de hábito, eu vou fazer aquela recomendação a você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar fazendo para essa contratação. E gostaria de avisar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse recurso da ART para a nossa associação, que fatalmente estará retornando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos voltar com o nosso papo aqui com o Tiago, com o Marcel. Eu estava falando da... Acabei interrompendo vocês na hora da pintura do revestimento. A resina do rejunte também é... Acrílica. É acrílica também para facilitar a pintura, né? Sim. Ele também vai aceitar essa pintura. Na verdade, quando você faz... Ele vem no formato natural, que é branco, né? Então você faz o... Para não ter nenhum problema, faz ele no rejunte branco mesmo. Depois você pinta ele por total. E tem alguma tinta especial ou látex comum? No caso do bambu, da fibra de bambu, ele não pode ter nenhum reagente químico que possa ser a base de solvente, porque ele pode causar algum efeito na fibra de bambu. Então ele, por exemplo, não pode aplicar um esmalte? Não. Seria interessante usar o látex. E no PVC? No PVC, eu acredito que também tem que utilizar o látex. Não pode nem ser nenhum produto que tenha solvente. Porque ele vai reagir junto com o PVC, pode... E o PVC aceita bem... Não, não, não. O PVC aceita bem o látex ou... Tem que ter um preta também. É, ou tem que ter um prime, um negócio, um fundo. Eu acredito que ele aceita. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que ele aceita, sim. Porque a gente já viu vários ambientes com a pintura. E, na verdade, o produto, ele também pode vir pintado? Vocês podem fornecer? Não, na verdade, todos os produtos, ele vem numa cor padrão, né? Que é o produto como ele foi obtido. Fica até mais fácil também, né? Não, aí dá mais criatividade. Dá mais liberdade. Dá mais liberdade. E também pode colocar a cor que achar conveniente, né? Em alguns casos, eu vi uma citação que foi aplicada, inclusive, tinta automotiva no PVC. E não teve nenhum problema. Aí deve ficar bonito, eu acho. É, porque você consegue ter o fosco, né? Que uma tinta látex, de repente, não oferece. É interessante, porque hoje, essa variação que você tem e essa liberdade para o arquiteto criar, é que leva a esses produtos. Eu vejo lá, tem um produto que é metalizado, né? Ele dá uma outra vida no ambiente, né? Ele cria alguma coisa. Tem, inclusive, tem um lançamento recente de uma pastilha 5x10 e também 5x5 com efeito de relevo, realçando essa questão tridimensional e com capacidade para ser parecida com prata, ouro e bronze. E fica fantástico. A aparência dela é real, praticamente. Ela dá um efeito metalizado no ambiente. Exatamente. E destaca, destaca. Realça a parede, ela traz volume para o ambiente. Fica impressionante. O legal de falar sobre volume é isso. A ideia do 3D é essa. Você pode utilizar em ambientes grandes ou em ambientes pequenos, principalmente, para que ele dê esse volume no ambiente. Porque o grande problema do ambiente pequeno é que você acaba colocando móveis, alguma coisa, no caso, os arquitetos, e ocupa muito espaço e o espaço é pequeno. E o elemento do revestimento 3D, ele vai causar esse volume sem perca de espaço, sem perca útil do espaço, de movimentação e tudo mais. E sem agredir, né? Isso. Porque ele vai embelezar, ao contrário. E o efeito dele, a variação dele é muito grande. No caso desse, do que está falando do metalizado, que é um lançamento, nós estamos falando da pastilha, inclusive, a empresa vem pioneira com relação a pastilha, esse revestimento de pastilha. E com a nova tendência, inclusive, nas feiras voltadas para revestimento, revestir, nós vimos muito revestimentos hoje com efeito 3D, com o relevo. E nessa mesma tendência, a pastilha vem se inovando, se renovando, fazendo agora também nas pastilhas o mesmo efeito 3D, que você viria numa peça 30 por 60, hoje você vem numa 5 por 5 ou num 5 por 10. Numa peça menor, dando um efeito muito maior. Quer dizer, você falou da revestir agora também recentemente na... Na Feicon. Na Feicon, também tinha muito produto assim de 3D e tinha muita demanda de pessoas lá, sabe? Buscando esse produto, quer dizer, o interesse que há no mercado em função disso. É, nós vivemos a era da inovação. Então, existe essa ânsia pelo novo, pelo diferenciado, pela exclusividade. Então, as marcas que saem na frente lançando produtos que atendam essas demandas, esse sentido de diferenciação, de exclusividade, de personificação, com certeza saem na frente. E com produtos, como a gente vê, o efeito metalizado, o efeito ouro, o efeito bronze, acompanhado de um efeito relevo, veja, é um produto extremamente complexo e bonito. Você vê muitos elementos num único revestimento. Coisa que se você pegar um revestimento de 10 anos atrás, você não consegue enxergar. Então, com essa característica contemporânea, das pessoas procurarem transformar a sua casa no seu espaço de proteção, na sua identidade, na sua cara realmente, então, os produtos têm que acompanhar esse dinamismo. A gente vive a época da tecnologia e isso reflete, consequentemente, na nossa vida e no nosso local de descanso, no nosso local de repouso, no nosso local de lazer, falando de ambientes, por exemplo, uma área que não era tão povoada, hoje ganha muito espaço, que é a área gourmet, a área de churrasqueira. Hoje você vê revestimentos específicos para uma área gourmet, com efeitos de desenho, alguns efeitos 3D, principalmente, em alguns casos, parecido com estampas, o porcelanato oferecendo a estampa, um desenho vintage, oferecendo fotos de ambientes, tudo isso para compor esses espaços que hoje ganham mais interesse dentro da casa, que antes eram só espaço para você ir ali de vez em quando para fazer uma refeição. Hoje é um espaço de convivência. Os conceitos estão mudando. Exatamente. E a demanda é muito grande. O legal do 3D é isso. Ele vem para todos os ambientes dentro da casa. Ele pode ser utilizado, dependendo da sua composição, ele pode ser utilizado no banheiro, ele pode ser utilizado em uma área de churrasqueira, ele pode ser utilizado em uma área externa, em uma área de piscina. Então, ele compõe todas as áreas da casa, ele consegue colocar o efeito 3D, trazendo mais sofisticação e mais... tornando esses ambientes mais aconchegantes. Então, nós estamos falando de revestimento, mas do piso também, né? No piso também você tem esse trabalho? No caso do piso, ele só não vai oferecer o relevo, mas o grafismo, sim. No caso do relevo, não, mas o grafismo, sim. O porcelanato, o grafismo da peça, o desenho dela oferece essa condição. Inclusive, dependendo da posição que você olha, tanto no piso quanto na parede, você vai receber um estímulo de visual diferente. De frente você enxerga alguma coisa, de lado você enxerga outra. Por exemplo, dentro da piscina, como a gente tinha falado do revestimento de vidro, você coloca, por exemplo, dentro da piscina, com o efeito da água, a luz. Então, são todos os componentes que vão trazer uma nova sensação, uma nova forma de você enxergar aquele produto. Se ele já tinha o efeito 3D, se ele já tinha o efeito de brilho do próprio produto, que era o vidro, com a água, com a iluminação, com o efeito do sol, tudo isso vai trazer novos estímulos. Isso é interessante dizer que na piscina também. Hoje, os revestimentos para a piscina, eles também têm relevos para causar essa impressão de movimento da água, de movimento de luz. É legal ele comentar sobre isso. Ou seja, não é somente os ambientes da casa. Também dentro da piscina, você vai ter uma pastilha, um revestimento, tanto o revestimento 20x20 ou a pastilha 5x5, que ele tem tanto o relevo, tanto a textura, você percebe para cada área, para causar esse efeito de movimento. Eu vejo. Não tem um probleminha. Vocês estão passando esse monte de novidade para o meu povo aqui, e eles não sabem onde ver. Então, passa o telefone, endereço, site, para eles poderem ver isso de perto. É isso aí. Vá fazer uma visita para a gente lá na loja, e você entra no nosso site, tropobela.com.br. Nós estamos na Engenheiro Saturino de Brito, número 44, no Tatuapé. É a esquina da Salim Faramaluf com a Celso Garcia. Vai lá que, com certeza, vocês vão encontrar muitos produtos novos. Um mundo de variedades. Um mundo de variedades. E, assim, é interessante a gente realçar que o revestimento a cada... O revestimento, a pastilha, o porcelanato, a cada momento ele vai ganhando novas formas, novas formas de uso. Hoje é comum, por exemplo, você ver pastilha no teto. Fazendo, por exemplo, um movimento que vinha só em L, piso, e aí sobe na parede. Hoje ele já faz piso, parede e teto. Acompanhando a iluminação. Então, hoje você tem inúmeros tipos de produto para uma variedade imensa de combinações. Na Tropobela você encontra isso aí. Repete isso devagarzinho. Você é descendente italiano, fala muito depressa. Não, 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 não. Brasileiro puro. Repete esse site devagarzinho. Tropobela... Com dois L. Tropobela com dois L. E lá nós estamos preparados para receber você arquiteto, decorador, especificador. A gente tem produtos para poder te apresentar de novidades e lançamento. Tem uma área especial para você levar o teu cliente, abrir o teu projeto lá na mesa, discutir com um consultor especializado, todas as soluções que a gente tem para os seus projetos. Então, não perde a oportunidade. Vai fazer uma visitinha lá para a gente. Isso, tem um trabalho bom grado, pessoal de engenharia e arquitetura. Você tem esse negócio da piscina, viu? Deve ser, deve ficar muito bonito. Fica porque, assim, às vezes você não imagina a quantidade de possibilidades que um revestimento pode te oferecer. É interessante a gente estar falando com o público de vocês que são especificadores, são profissionais da área também, para a gente poder dividir isso com eles, todas essas possibilidades. E eles, melhor do que ninguém, informadores de opinião vão transmitir isso para os clientes. O que é interessante, né? Que a gente, esse tipo de revestimento está criando o dinamismo, né? Não é aquela coisa mais estanque, né? Então, você cria através do 3D um dinamismo no processo, na visualização, que leva a isso aí. Você estava citando o caso da piscina, eu estava verificando, né? O efeito da luz, conforme vai mudando, ela vai criar um outro efeito, né? Então, é muito bom. No caso da piscina, se você pegar as piscinas de 10, 15 anos atrás, eram todas azuis. Estantes, é. É, todas azuis, você tem a variação de azul, um azul mais claro, um azul mais escuro. Hoje é comum, piscina laranja, vermelha, verde, nós recebemos um lançamento e uma pastilha verde, é fantástica e está indo super bem na piscina. E sai também pedra natural, também. Pedra natural. Pedra natural. Então, as possibilidades hoje são inúmeras. A pedra natural dá um efeito que parece um lago, então. Exatamente. A tendência hoje é um verde. O verde é fantástico por si só, né? Esse puxa sempre para o verde. Ele tem a tendência de usar a piscina verde. Você já viu algum italiano? O único italiano que é corinthiano é o Pietro. Nós tivemos um cliente que ele queria uma aproximação muito grande da piscina dele com o mar. Do verde do mar. Então, rejunte. Então, nós fizemos tudo uma questão de teste. Teve toda uma especificação. Para ele poder, por quê? Para sair do comum, do azul. Não, ele queria não. Ele queria porque era o mar. Não, e dá essa criatividade que eu acho interessante, né? Porque a gente lembra, ó, você pode escolher a cor que for desde que seja preto. Começou o Ford assim, né? Não é verdade? Então, agora não. Em termos de arquitetura, em termos de design, a coisa está aí, o mercado está aí para se atender. Para atender a criação. Eu, como sou o cara da notícia ruim, vou dizer que o nosso tempo acabou. Foi que perda. O que está acabando. Quero agradecer a presença de vocês, deixar esse finalzinho para vossas considerações. Queria agradecer o Momento Tecnologia pelo convite. Ficamos felizes e satisfeitos em poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem para oferecer. e convidar todos os espectadores aí, que dê uma passadinha lá na loja, visite o nosso site, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem muito vídeo bacana, com bastante informação aí. Vou passar de novo o site, tropobela.com.br. Muito obrigado mais uma vez. Pois é. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, um pouquinho desse grande mercado, que é a área de revestimento, que vem acompanhando cada dia mais a evolução, e agradecer a todos aqui. E eu quero o compromisso de que quando tiver novidade, voltem para mostrar para o nosso povo. Vamos fazer isso. Essas coisas. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter assistido. Até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto